Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é Fábio Gamer e hoje vou trazer aqui pro meu canal esse Sprite Animatium do canal do Shin Animator. Esse episódio aqui é a continuação daquele episódio lá, A Fusão Milagrosa, Vegito Super Saiyajin Blue. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like lá e subscreva no canal. E passe no canal do Shin Animator que ele faz várias Sprite Animatiums de animes. Ah pessoal, você deve estar se perguntando por que eu passei esses dias sem postar vídeo. É porque meu celular tinha dado um problema aí, daí agora que ele ficou bom. Beleza? Então bora pro vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Seja lá que for, ele parou o freezer. O que é isso? Acho que você precisa ser punido. Não fique aí parado, vamos acabar logo com isso. Depois de muito tempo, essa técnica ainda é muito eficiente. É o Jiren. Onde você estava? Eu estava me recuperando e depois esperei que o freezer baixasse a guarda. O que é o Jiren está de volta? Que técnica é essa que foi capaz de parar todo o poder do freezer? Essa técnica já foi usada contra mim. Mas bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui mesmo. Se você gostou, deixe seu like lá e subscreva no canal. Eu não vou terminar esse episódio por aqui porque esse episódio aqui é muito curto. As animações do Xen anima estão começando a ficar muito curtas, gente. Quer dizer, curta não, muito longa. Confundi aqui, desculpa. As animações dele estão começando a ficar muito longas. Aí eu vou fazer uma parte 2 desse episódio aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like lá e subscreva no canal. E fui! Fui!